Olá, boa noite. Estamos no ar com as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento faz 23 graus e a umidade relativa do ar está em 42%. Para a noite, a mínima prevista é de 14 graus. Durante duas semanas, as forças armadas vão ajudar na segurança de brasileiros e imigrantes venezuelanos em Roraima. A medida foi decretada ontem pelo presidente Michel Temer. Em entrevista para o programa Voz do Brasil, o ministro da Defesa disse que o efetivo para o Estado é de 3.200 militares. Alguns trabalham na missão de acolhimento aos venezuelanos e outros serão distribuídos para outras atribuições. Basicamente, vai ser reforçada a faixa de fronteira, o controle do ingresso desses imigrantes venezuelanos, de modo que eles passem todos por um ponto de controle. Reforçar um patrulhamento das rodovias, da BR-174, que liga a Boa Vista à Pacaraima e também da BR-401, que vai em direção a Bonfim e Normandia, na fronteira com a Guiana, que são locais também que permitem acesso à Boa Vista. Melhorar a proteção dos abrigos e manter em operações permanentes um centro de operações conjuntas, onde estejam representantes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional de Segurança, que já tem lá 157 homens que foram destacados para essa missão e, logicamente, das Forças Armadas que estão lá em Boa Vista. O IBGE divulgou hoje novos dados sobre a vinda dos venezuelanos para o Brasil. De 2015 a 2017, 20.500 imigrantes venezuelanos chegaram ao país pelo estado de Roraima. A previsão do IBGE é de que esse número chegue a 79 mil até 2022. Informação, relacionamentos e compras. A internet é o espaço onde a gente encontra tudo isso sem sair de casa. E os brasileiros têm aproveitado cada vez mais para comprar produtos vendidos no exterior. Para essas compras em sites hospedados fora do Brasil, os Correios anunciaram a cobrança de R$ 15,00 de despacho postal. O valor, abaixo do que é cobrado por outras empresas, será o mesmo para qualquer mercadoria internacional, independentemente de tamanho, valor ou de peso. Antes, apenas as mercadorias compradas no exterior, que custavam mais de 50 dólares e eram tributadas pela Receita Federal, pagavam pelo despacho postal. Agora, os compradores de todos os produtos importados, de qualquer valor e tamanho, vão ter que pagar pelo serviço. O valor será fixo de R$ 15,00. Uma das razões da mudança é o crescimento do número de compras feitas no exterior. Segundo os Correios, o número de produtos importados que tem chegado ao Brasil aumentou muito nos últimos anos. Entre 2016 e 2017, foi registrado um crescimento médio de cerca de 80% em relação aos anos anteriores. Já até o meio deste ano, foi registrado um novo aumento de cerca de 30%. Em média, de 100 a 300 mil produtos importados chegam todos os dias ao Brasil, a maioria vindo de países da Ásia e dos Estados Unidos. O despacho de cada pedido de R$ 15,00 é quatro vezes menor do que a média cobrada pelas outras empresas no mundo, que oferecem serviços semelhantes aos Correios. Não é uma taxa, em primeiro lugar. É um preço por um serviço. Está sendo pago, está remunerando o trabalho que está sendo feito do desembaraço. Então, volto a insistir, os concorrentes fazem isso a R$ 60,00, R$ 70,00. O Correio faz isso a R$ 15,00, que é um preço justo para o nosso cliente, para o consumidor, para o cidadão brasileiro. O valor arrecadado vai ser usado para manter a qualidade no despacho e no transporte desses produtos. Agora, com a mudança, os compradores brasileiros devem acompanhar o rastreamento do objeto pela internet. Assim que ele for liberado pela Receita Federal, o cliente vai poder pagar a taxa por cartão de crédito ou boleto bancário. Depois que o pagamento for confirmado, o produto é enviado ao destino. Uma dica que eu posso dar ao importador, ao consumidor, em vez dele comprar diversos produtos no site e mandar os produtos virem separadamente, que consolide a encomenda dele. Pode vir dentro de uma embalagem, pode vir 3, 4 produtos, não tem problema nenhum. Desde que venha discriminado corretamente, que a Receita Federal possa fazer corretamente a sua triagem, a sua avaliação. Os R$ 15,00 é por embalagem. O presidente Michel Temer participa agora à noite da cerimônia de posse dos ministros João Otávio de Noronha e Maria Tereza de Assis Moura, respectivamente presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Os dois vão comandar o tribunal até 2020. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR na internet. Todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. E acompanhe também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. . . . . .